Gente, começando mais um novo vídeo de Resident Evil 2 Remake apresentado por mim, Elias Cunha seja muito bem-vindo peço de deixar que você deixe o like e pinta o botão de inscrição pra mais detonado, mano 100% vamos voltar ao jogo aqui bom, como é que eu tô mesmo? eu tô assim, vai cantar o William, né? você já deve saber qual é o chefe agora eu esqueci uma coisa a faca de combate vou usar ela ah, vou usar ela de forma diferenciada vamos começar com essa pistola vamo lá tomar lavador vamo lá vamo lá vamo lá eu ocupo espaço danado né, brother uma estratégia que o chefe você já conhece, né? acertar na cabeça até parecer o olho no ombro vamo lá vamo lá vamo lá e depois você quer acertar o outro cabeça acertar o olho Ah, eu não vou fugir. Olá? Ei. Tudo bem. Eu não vou te machucar, eu prometo. Você precisa de ajuda? Aqui, você pode pegar minha mão. Você, você precisa de ajuda. Eu desculpe, eu não entendo você. Você precisa de ajuda. Por que? Ele está ali atrás de você. O que? Oh, meu Deus. Você tem que ser brincadeira. As palavras não vão cortá-lo com isso. As palavras não vão cortá-lo com isso. Vamos lá. Que é minha segunda temporada. Eu não vou cortá-lo com o que? Eu vou cortá-lo com o nosso Senhor. Eu tenho que se enxergar. Eu não vou cortá-lo com o Senhor. Ah! 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 O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Oh, shit. Where is it? Oh, shit. Ah! Ah! Por que ele cacchumbo, por que ele cacchumbo? Ela está mó gato com essa roupa, viu mano? É melhor do que a original do jogo Eu só preciso que você baixe essa corda para mim Você vai me ajudar a encontrar a minha mãe? A sua mãe está aqui? Eu acho que sim Eu espero que sim Sim, claro, eu vou te ajudar A notícia boa é que eu só gastei uma bala, fui duas, fui duas balas Duas balas para a bazuca A notícia ruim é que eu É que eu Não tenho munição para pistola Que droga, né mano? Que droga, né? Aqui tem munição aqui, ó Oi Uma erva aqui Limpei a área Eu não sei se uma erva cura ela Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não, mas eu não Pode ser que tu Porque é o ataque robô do Resident Evil 2 original Pera aí, pera aí, eu não vou ao ataque Eu não vou mover Póla Tem uma erva aqui, ó Eu vou usar Devi nada Então, como é sua mãe? Ela trabalha com o Umbrella. Ela está fazendo uma nova medicina importante. Umbrella? A grande empresa de farmacêutica? Minha mãe sempre está trabalhando. Eu não consigo ver ela muito. Bem, espero que você possa ver ela mais tarde. Então, onde é seu pai? Ele trabalhou com minha mãe, mas... Vou pegar aqui... Emissão para submetragadora. Essas são as armas que eu quero usar. São pólvora de qualidade aqui. Eu tenho pólvora de qualidade. Pólvora de... Vamos combinar aqui. Ótimo, deu três ácido. Vou guardar esse projétil ácido aqui. Deixa eu ver se deu mais pólvora de qualidade. Não tenho mais pólvora. Eu sempre não confundo qual é a arma certa das minhas para a pistola. Isso significa que nós temos algo em comum. E isso é uma coisa boa, certo? Vamos salvar aqui. Gente, continuando. Vou guardar essa pistola aqui. Armazenar. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vai, deixa, vai. Vamos extrair. Vamos subir aqui. E aí? Certo. Eu preciso de uma carta de contato. Lá não. Aqui, vim para. E você acha que é a forma? Isso é como minha mãe me levou a ter passado. Sherry? Eu estou procurando todo lugar para você, Sherry. Uma garota pequena que deixe sua casa no meio de esta malha. Na terra, mãos atrás de sua cabeça. Você não pode ser sério. Na terra, agora. Sherry? Tie suas mãos. Por que você está fazendo isso? Calma. Tie ela. Ok, então. Você tie ela agora, ou ela morre. O que é isso tudo? Muitos perfeitos. Sherry? Venha aqui. O que você vai fazer com ela? Nenhum do seu negócio. Você ouviu, eu sorei que meu irmão é o Starzão e eu... Sherry, por aqui. O que é seu nome? O que é seu nome? Clare! Sherry? Você vem comigo agora, ou diga-lhe-lhe a Clare. Ok, ok, eu vou. O que é seu nome? Você deve ter me levado para minha mãe. Absolutamente. Não diga-lhe-lhe. Ele é mal doido. Não diga-lhe. Não diga-lhe-lhe, por favor. Não diga-lhe-lhe a fazer meu trabalho. Para! Deixe-lhe-lhe! Deixe-lhe! Deixe-lhe-lhe! Deixe-lhe-lhe. Deixe-lhe-lhe, Sherry. Deixe-lhe, mano. Putz vida, viu, mano. Putz, 52 minutos que estou nesse vídeo aqui, fera. E o computador roubando para o lado dele. O computador roubando para o lado dele. Putz que merda, mano. O computador só roubando para o lado dele, fera. O computador só roubando. Eu estou aqui a 50 minutos. Vai fazer uma hora que eu estou aqui nesse vídeo aqui. E o computador roubando para o lado dele, mano. Putz que merda, mano. 50 minutos vai fazer uma hora que eu estou aqui, fera. E o computador roubando, brother. Putz que merda, mano. Você vai fazer uma hora que eu estou aqui nesse vídeo aqui, mano. Putz. O computador pariu de roubar a fera. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Puta do sol. Vamos lá. Vamos ver se o computador vai roubar pro lado dele ou se vai dar uma ajuda pra mim agora. Agora uma bala na cabeça. Deu sorte. Deu sorte. Isso vai dar azar agora aqui. Agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora que o computador rouba. O leaker me ataca. Vamos lá. Vamos lá. Que é a hora da verdade agora. Ela tá na hora do computador parar de roubar pro lado dele. Ou a bola do outro. E agora? Como é que passa? Como é que passa? E agora? Como é que faz? Ficando que ele só roubando pro lado dele. Se mexer nesses troços não. Vai roubar pro computador. Vai roubar pro computador eu acho. Vai roubar pro computador eu acho. Vou colocar isso aqui. Tem mais um aqui, brother. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Rápido. Vamos ver o que é agora, mano. Escapei depois de uma hora, mano. Não acredita. É a primeira vez que eu escapo dessa área. Depois de uma hora tentando. Porque o computador faz o leaker me atacar. Vocês viram? Naquela salinha dos cachorros. Que o leaker quase me atacava. O computador roubou. O leaker saiu da parede. Olhou pra mim. Aí eu dei o drible na vaca nele. Aí ele teve que ir pra frente. Eu fui pra direita. A outra o leaker vai. Foi uma velha tribu. Eu tive que manipular o computador aqui, fera. Puta que... Puta que merda, viu, mano. Puta que merda, viu, mano. Puta que merda, viu. Eu tive que driblar uma inteligência artificial no jogo aqui. Senão não dá um foguete. Vou passar a usar ela aqui. Vou deixar ela pra lá, né. Vamos descartar essa aqui. Vamos não combinar nada no momento, não. Bom, agora a gente tem que ir pra cá. Puta que merda. É a primeira vez que eu estou indo aqui. Eu já cheguei no Playstation 4. Mas no Playstation 5, que você está vendo agora, é a primeira vez. Nossa. É, tu sei, eu vou pegar ela na Instagram, né. meu deus que milagre foi, eu dei o drible na vaca daquele Licker lá, putz, ele saiu da parede, foi pro canto esquerdo, foi pro canto esquerdo, foi pro canto geral, onde todo mundo passa, e eu simplesmente driblei na vaca dele, putz que merda, depois de uma hora tentando, quanto tempo ta de jogo aqui, acho que não contou não, contou será, eu nem sei se contou, não, não contou não, uma hora não contou, engraçado que essa área aqui, não sei se fica, ah sim, não sei se, vamos lá por aqui, cartas do iron, vamos ver na aqui, vamos guardar as vidas, as munições, as povas, eu ainda não me planejei, como é que eu vou fazer o próximo vídeo, só planejo antes de começar, eu tenho que levar isso aqui, cara, agora ta toda a área azul, vou terminar o vídeo por isso, uma hora de epopeia, eu acho que só veio no canto errado, putz, brilha, viu mano, só veio no canto errado, graças a Deus, deu tudo certo, só veio no canto errado, só veio no começo do vídeo, eu com erro, meu, 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 meu. Eu vou ter salvado no terceiro da Clé, a segunda jornada, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo